Moradores de Penedo, cidade no interior do estado de Alagoas, uniram-se, na manhã desta terça-feira, 20, para impedir a instalação de uma estátua em homenagem ao morista e influenciador digital Carlinhos Maia, figura ilustre da cidade. A imagem seria colocada na orla da região. Segundo moradores, a iniciativa da implantação da estátua teria partido da prefeitura de Penedo, mas precisou ser colocada num caminhão e, em seguida, ser conduzida de volta. No Facebook, um morador diz que não concorda com a instalação da estátua no local, e argumenta que existem outras figuras da região que deveriam ser homenageadas. Hoje, nos deparamos com uma situação engraçada, para não falar outra coisa. Nada contra o Carlinhos Maia, uma pessoa que divulga a nossa cidade, leva diversão aos internautas, ajuda muita gente, etc, etc, etc. Porém, acharam de colocar uma estátua dele na nossa orla, nada demais. Desde que, primeiramente, homenageassem os nossos. Temos tantas pessoas que merecem nosso reconhecimento, como, por exemplo, Sr. Toinho Pescador, que há pouco tempo recebeu a comenda de guardião das águas do velho Chico, completa ele, que diz ainda que a imagem de Carlinhos fora retirada após uma movimentação da comunidade, junto com o vereador local. Disseram que esclareceram a situação com as autoridades competentes. Aprendam a não valorizar uma história, desvalorizando outra, diz Carlinhos. Assista os vídeos a seguir mostrando a estátua de Carlinhos Maia sendo levada em um caminhão e um vídeo que o influencer gravou esclarecendo a polêmica. Curta, compare-lhe e se inscreva no canal. Lá se vai, Carlinhos Maia, lá se vai, saindo do bebê, o Carlinhos Maia. Eita, gente, o povo viu. Vou falar bem rapidinho, porque assim, meu Deus do céu, fizeram uma estátua minha, de todo essa, do tanto de turismo que foi mudado aqui na cidade, tanto de gente que vem em excursões, gente de todo lugar do mundo que vem conhecer a Vila e Peneda. E essa estátua ficaria aqui na Vila. E não teria problema, porque... Mas aí eu tinha pedido, foi um pedido meu, eu disse, ó, se vocês puderem colocar ela na nova orla que vai ser construída na cidade, que foi construída na cidade, que é o lugar onde minha mãe, minha mãe Maria, nasceu, se criou e que eu passei toda a minha infância lá, e onde meu avô, que era pescador, morou também, que minha família mora até hoje, que eu sempre frequento lá praticamente toda semana. Que é num lugar chamado Bairro Vermelho. Foi um pedido meu. Ok. Sabe que estamos no meio de uma politicagem, e quando a estátua foi colocada lá, não só teve a minha estátua, teve de outras figuras ilustres que passaram pro Penedo, e até onde eu sei, teriam outras mais. Bom, moral da história, eu me entristeci muito. Mas não tô com raiva, eu tô entristecido e decepcionado. Quando eu pensei em deixar a estátua lá, é porque a Vila já é o lugar de maior turismo na cidade de Penedo. Querem vocês, querem ou não. Eu entendo que santo de casa não faz milagre. Eu também entendo que pobre, detesta que outro pobre cresça, a sua grande maioria, não na sua totalidade. É ruim, né, quando a gente vê um pobre, viado, gay, fazendo sucesso. Porque todo o meu sucesso aconteceu em Penedo, filmando as pessoas dessa cidade e de vários outros bairros, inclusive do próprio bairro vermelho. E o que me leva a crer é que a gente vai perdendo o interesse na humanidade, às vezes, e principalmente dos nossos semelhantes. Se fosse, talvez, um político que compre os votos de vocês aí e colocasse uma estátua lá, vocês provavelmente poderiam aplaudir. Eu não sou, eu sou um digital influência. E eu vejo muita gente também colocando, Ah, gente, pra que dar uma estátua pra um digital influência? Ah, 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 entenda uma coisa. Quanto mais vocês ignoram que a minha profissão, ela existe e que faz parte do novo mundo, mais vocês vão ficando pra trás. E não é um problema meu, e não é ignorância minha não entender que o mundo mudou. Que são novas formas de se fazerem figuras públicas, que existe uma nova maneira de levar entretenimento, esperança, fé. Existe uma nova maneira de fazer correntes do bem, como é isso aqui. Se você continua achando que o que eu faço é pouco, porque não foi uma coisa que veio dos antepassados, ou porque você acha que a internet não tem credibilidade, eu vou dizer uma coisa a você. Enquanto você fica com esse pensamento ultrapassado, existem milhões de pessoas, ajudando milhões de outras pessoas todos os dias, de se fazerem figuras públicas, que existe uma nova maneira de levar entretenimento, esperança, fé. Existe uma nova maneira de fazer correntes do bem, como é isso aqui. Se você continua achando que o que eu faço é pouco, porque não foi uma coisa que veio dos antepassados, ou porque você acha que a internet não tem credibilidade, eu vou dizer uma coisa a você. Enquanto você fica com esse pensamento ultrapassado, existem milhões de pessoas, ajudando milhões de outras pessoas todos os dias, através dessa mesma internet que você tanto desdenha, e usa ela para destruir os outros. Eu não estou com raiva, eu estou entristecido e envergonhado, porque eu levo o nome da minha cidade todos os dias, para onde eu vou, para onde eu estou, eu levo o nome de Penedo. Eu faço pelas pessoas de Penedo com amor, eu crio personagens de Penedo para que eles ajudem outras pessoas de Penedo, o que eu posso fazer de obras, mas isso não vem ao caso porque você pode fazer milhões de coisas, eu já percebi. Você pode derramar ouro em pó na mão das pessoas, que elas vão continuar dizendo que você não merece ter o sucesso que você tem. Mas sabe o que me deixa feliz? Que grande parte da minha cidade pode não aceitar o meu sucesso, mas o mundo, o mundo, grande parte dele, das pessoas espalhadas brasileiras pelo mundo, aplaudem esse mesmo sucesso que vocês desdenham. Eu continuo aqui na minha casa da vila, mesmo não precisando estar aqui, mas eu venho só por quê? Porque eu amo minha cidade. E quando eu pensei da minha estátua ficar lá, foi até um pedido meu, disse, posso fazer um pedido? A prefeitura que colocou, lembrando que isso tem um pouco de politicagem no meio, pessoas que não gostam, não sei o quê, foi um pedido meu, porque eu sabia que naquela nova orla ia gerar mais atrativo das pessoas irem para lá tirar foto, porque Penedo é maravilhosa, é linda, é incrível, eu amo, mas me desculpe, Penedo nunca teve tanto turista vindo para cá depois da vila. E se vocês acham que não, ok, mas é uma realidade que a gente está aí. Então, não ache que o que vocês disseram sobre mim, e muitos disseram, para que é uma estátua de um veado? isso vai muito além do que eu represento, né? Isso vai no preconceito das pessoas, na raiva delas, mas outra coisa que eu tenho que dizer a vocês, eu não tenho culpa, nenhuma, de estar fazendo sucesso por quem eu sou, mesmo sendo veado. em alguns instantes eu vou apagar esses stories, porque eu estou aqui para fazer as pessoas rirem, mas eu, do fundo do meu coração, vocês que fizeram isso com a imagem que representa a vila, aquele concreto, vocês não, não me humilharam como vocês acham que vocês fizeram, mas pode ter certeza que vocês me entristeceram. profundo do meu coração, eu estou triste, estou envergonhado, muito envergonhado, e, mas mesmo assim, eu não vou desistir de fazer as coisas pela minha cidade, nem de gritar aos quatro cantos do mundo, quanto eu amo minha terra. Então, se era o melhor que vocês queriam, vocês não conseguiram, porque eu tenho muito orgulho de quem eu sou, da minha profissão, e do que eu faço hoje, e de tão grande ela é. Mas vocês me entristeceram. Então assim, e isso aí vocês conseguiram. Mas vai ser por muito pouco tempo, que sempre foi assim, aqui na minha cidade sempre foi assim, eu vejo as pessoas dizendo, o povo de Penedo não gosta do Carlinhos, ué, nunca me apoiaram, sempre riram de mim, sabe por que vocês não gostavam de mim? Porque eu sempre, eu nunca curvei minha cabeça, eu sempre olhei para as pessoas, aqui ó, não é porque eu não tinha nada, que eu não era nada, que eu tinha que baixar a cabeça para os outros. Então de verdade, pessoas como vocês, eu não quero que gostem de mim, porque eu garanto para vocês, que tem muita, mas muita gente que gosta, e eu nunca fingi ser um fofo. As pessoas tem que se acostumar com pessoas reais, eu sou isso. Aí a expectativa é sua, mas eu sou isso. Então para todos aqueles da minha cidade, que estão aí reivindicando, que estão falando, que estão a nosso favor, muito obrigado, que Deus abençoe, e que a estátua fique onde a prefeitura achar melhor, porque a nossa história, ela é muito além de concreto, muito além. e que a nossa história,